Oh my god, I never thought I'd ever hear MGMT again, but guess you popped up on the Yo Gabi Gabi Spotify station yesterday. This is the year of Ports Trader, the year of Mini Dollar, that the figure of pre-session, of ombro, head and ombro, it will indicate a trend. And we identified this trend, I will show you, and we ended up doing this trade here, $16,600. A gente colocou 20 reais e acabou ganhando $16,600. Então vamos lá, antes da gente começar, deixe o seu like, se inscreve no canal, que ajuda bastante, tá bom? Porque as pessoas que estão começando no mercado, galera, eles precisam de conhecimento, e esse conhecimento aqui é muito útil para quem está começando no mercado financeiro, tá bom? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que vai ajudar bastante e bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, essa figura que a gente tem aqui ó, aqui vai se tornar ó, ó, aqui ó, é o ombro, ó, aqui é o ombro e aqui é a cabeça, ó. O que que aconteceu? Ela tava, a gente tá vindo aqui ó, numa tendência de baixo ó, 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 essa tendência aqui era a tendência de baixo. Aí subiu, né, subiu, fez um pullback aqui ó, fez um pullback, e desse pullback teve uma alta, aí formou um topo, subiu aqui de novo ó, fez o, e aqui embaixo aqui fez o ombro. O que que a gente fez? A gente não entrou aqui ó, aqui já dava um gain também ó, dava um resultado bom. A gente esperou aqui fazer a reversão, e na hora que a gente tava fazendo a reversão aqui pessoal, ó, 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 a gente lembrou do que a gente tinha estudado no interior com o portes trader, e aí a gente entendeu que a figura de pre-setion, ombro, ombro e cabeça, significa, se você tá numa tendência de baixa, ela vai despencar, foi o que aconteceu aqui ó, ó, ela despencou aqui ó, ó, ela despencou, aí a gente lembrou do que a gente tinha estudado no dia anterior, pegou e entrou aqui com uma venda, foi resultado aqui positivo. É, e aí pessoal, o que que acontece? A gente quer passar aqui pra você, você que tá passando no mercado financeiro, que funciona assim, quanto mais você estudar, mais você vai ter resultado bom, por quê? O conhecimento, ele vai tá dentro da sua cabeça, e quando aparecer essa figura no gráfico, é óbvio que você vai, é, lembrar do treinamento, né, das aulas, e aí vai ser tira e queda, que nem a gente acertou aqui ó. Então pessoal, é, eu queria pedir pra você, que não é inscrito do nosso canal, pra você se inscrever, deixar aí o seu comentário, e vai ajudar bastante, tá bom? E, o que que acontece? E, o que que acontece? E, o que que acontece? Então pessoal, vídeo de hoje, a gente, é, mostrando aqui, como é possível, é, ganhar dinheiro no mercado financeiro, usando aí, é, a estratégia, é, da figura de, no play session, que é a figura, ombro, cabeça e ombro. A gente aprendeu essa técnica aqui, com o Port Trader, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o vídeo nas redes sociais, e a gente volta a se encontrar, no próximo vídeo. Valeu, fui!